Olá meus parceiros, meus amigos do Reino Selvagem Olha eu aqui de novo né Eu estou olhando aqui os comentários do último vídeo que eu coloquei Fiz uma cama, arma e armadilha de taboca Então estou olhando os comentários aqui Digo vou fazer um vídeo aqui para estar comentando Alguma coisa aqui a respeito do vídeo Tem um companheiro aqui, José Ivan Rocha Disse assim Vivendo e aprendendo com o Charles e suas incríveis armadilhas E com seus abrigos só vídeo sensacional Meu amigo, meu parceiro, muito obrigado Benedito Torres de Souza, te acompanho e sempre deixo meu like Mande aí um salve para Marabá Marabá, um salve e abração para cada um de vocês O Reino Selvagem vai me desculpar, mas aqui no Pantanal Se você fizer abrigo e cama no chão Você vai virar jantar de pintada, com certeza Por isso é aqui também Na verdade nessa mata que eu estava fazendo aqui Que eu não dormi lá naquele abrigo, viu Mas em muitos lugares se fizer aqui também o risco é real Só que nesse caso que eu estou só mostrando Os utensílios, as utilidades que tem Esse material chamado taboca Natureza Ney É isso? Show! O Reino Selvagem Obrigado meu amigo Até hoje espero ver uma armadilha sua dando certo Pegando alguns animais A verdade verdadeira, veja só A gente sabe que as leis do nosso país Não permite o abate de animal A não ser se você estiver Verdadeiramente correndo risco de vida Então assim, se o Reino Selvagem está até hoje No ar e vai continuar Exatamente porque eu mostro esse respeito com os animais O que de fato O que de fato é assim que eu acredito Não vou aqui ser hipócrita em dizer Que eu sou contra todas essas pessoas matarem animal Não! É como a própria lei do meu país diz Em caso de necessidade Inclusive, eu conheço muitas localidades Ribeirinhos, pessoas que abatem E tem permissão do abate Que não é o meu caso E estou explicando para você Que eu não abato Essas armadilhas não abatam Não é porque elas não são boas É exatamente por isso Muitas dessas armadilhas que eu faço Em seguida Eu desarmo elas Não deixo elas armadas Mas Eu só deixo elas armadas Quando eu estou verdadeiramente Sobrevivendo Fazendo desafio de sobrevivência Então eu mostro lá a realidade O realismo Para que quando uma pessoa precisar De fato vai encontrar um cenário realista Realista, viu? Porque Às vezes você vê Alguém colocando uma armadilha aqui Aí daqui a pouco Vai lá e o animal está lá Mas na praticidade não é bem assim Não vou dizer que alguém não pode fazer E dá certo Mas isso aí É igual uma loteria O fato é Essas armadilhas com certeza Elas abatem Mas não é tão fácil de abater E não é esse o propósito do nosso canal Deixa eu continuar aqui Até hoje espero ver Uma armadilha sua dando certo Pegando Algum animal Lulu Louca Louca Matos Então Está explicado aí para você também Viu meu amigo A razão que eu não coloco Viu? Não coloco gente Salvagem de Carrumbamba não Viu? Parabéns Meu garoto Muito bom Jusivan da Silva Sousa Meu amigo Parabéns para você Obrigado para você Viu? Show amigo Tamo junto sempre De natureza e esporte Coisa boa demais As duas coisas boas demais César Santos Amigo Eu estou aprendendo muito com você Amigo Você é incrível Parabéns César Cascavel Meu irmão Meu amigo Parabéns para você E obrigado para você Por estar Fazendo parte da nossa família A gente salvagem Valmour Sousa Colocou só umas mãos assim E assim Acho que tamo junto E ok Tudo certo Jonas Silva Fez a mesma coisa Estamos junto Rony Chave Boa cama Improvisada Isso aí Mer Merciano Iotinto Meu amigo Gosto do seu canal Mas quando é que Essas suas armadilhas Vai pegar alguma coisa Mesmo Então meu amigo Estou explicando aí também Para você Viu? Mas eu estou Com o projeto aí Estou com o propósito aí De fazer um desafio E eu vou estar avisando Para vocês Que o que eu pegar Eu vou comer mesmo Viu? Vou estar para pegar o bicho Rapaz Eu vejo o seu esforço na selva Porém essas suas armadilhas Nunca pegou um bicho Que prestasse Só pegou um rato Saruei passarinho Rapaz Isso é trem bom Não sei se isso serve Para quem está perdido na selva Serve? Então o propósito exatamente É esse Mostrar que Esses animais que eu peguei Eles são os mais prováveis Que você pega na selva Aí a ressalva Que eu falo para vocês Se essas armadilhas Eu fosse colocar Aquelas armadilhas lá mesmo Para pegar o animal Para bater Pode ter certeza Que eu já tinha batido Vários e vários animais Uma dessas armadilhas Tem que dar certo Mas vai dar certo mesmo? Darlene Graça Da Cruz Eu tenho medo do mato É o mato tem seus riscos Mas também não é bicho De sete cabeças não Então Resolvi aqui fazer Dar uma olhada Nesses vídeos aqui E fazer um comentário Quero falar para vocês o seguinte Olha Eu tenho um segundo canal Secundário Coisa da Roça Ele já tem 26 mil inscritos Eu sempre coloco Aqueles trechos Mais interessantes De cada desafio Que eu faço Mas Eu vou estar usando ele De uma maneira mais Digamos assim Mais Produtiva Tendo mais consciência Por isso Nós vamos estar fazendo O vídeo Discutindo a respeito De estratégica De sobrevivência Então compartilhe conosco As experiências que você tem O conhecimento que você tem E nós vamos estar Acrescentando Tanto no meu canal Henrique Salvagem Como também No canal Coisa da Roça Então ó Tá explicado aí Dá um abração Sábio Para cada um de vocês T coordinate instantly Tentando-se